O motivo do impasse é esta área residencial de aproximadamente 28 mil metros quadrados, desapropriada pela prefeitura há 20 anos. Segundo a administração, o valor do terreno seria de cerca de 700 mil reais, mas a dívida cobrada com juros e confiscada pela justiça foi de mais de 4 milhões e 300 mil, cerca de 10% do orçamento da cidade. Uma cidade como a nossa, que tem que redobrar a infraestrutura no final de semana, com limpeza pública, coleta de lixo, transferência de recursos para Santa Casa atender os doentes, segurança, hora extra de funcionários, combustível das viaturas, essa coisa toda, traz uma situação complicada e de difícil solução. Apesar do dinheiro bloqueado, o prefeito garantiu o pagamento dos funcionários nos próximos meses, mas ressaltou as dificuldades que o município vai enfrentar, principalmente com a programação para a festa da padroeira daqui a duas semanas. Nós já estamos aí há um mês com a polícia militar aqui atuando na cidade e a prefeitura está ficando com a responsabilidade de destinar os recursos financeiros para a alimentação dos policiais militares. E é óbvio que tudo isso vai trazer problemas para a prefeitura, porque durante o mês de outubro, que é o meio da padroeira, nós temos milhares e milhares de visitantes na nossa cidade. Segundo a prefeitura, o município deve ainda cerca de 14 milhões de reais em precatórios. Em apenas um mês, esta é a segunda cidade da região a enfrentar problemas na justiça, devido a títulos da dívida pública. Em Roseira, a prefeitura também teve parte do orçamento bloqueado pela justiça para pagar a dívida de um terreno desapropriado. A falta de verbas provocou atrasos salariais e antecipação de férias para cerca de 50% dos funcionários do departamento de obras. Segundo o secretário de planejamento de Aparecida, o problema com os precatórios poderia ter sido evitado. No ano de 2000, com o advento da emenda complementar número 30, possibilitou aos municípios e aos credores de precatório ter os seus precatórios completamente cumpridos nos 10 próximos anos, ou seja, 2001 até 2010. E isso se aplica a todos os precatórios de todos os municípios, de todos os estados, inclusive da própria federação.